Seu Isaías comprou um computador para o filho no dia 20 de julho, em uma grande rede de eletrodomésticos, valor R$ 1.102,00, parcelados em 10 vezes. Ao instalar, um técnico observou que o Windows estava desativado. O Windows não veio ativado, né, que o técnico falou. Então nós levemos o aparelho na loja para resolver o problema. Como programa, já tem que ir filho de fábrica, a loja propôs então trocar o computador. Mas seu Isaías informou que ao instalar o aparelho, o técnico disse que aquele não seria o ideal para o filho, para trabalhar com slides, fotos, grandes arquivos de imagens. A família então resolveu trocar, mas mesmo pagando a diferença, não conseguiu. Queria trocar por outra marca, assim, com o melhor, mesmo que a gente pagasse a diferença, mas eles não aceitaram essa proposta. Falaram que tinha que fazer a troca do mesmo aparelho, da mesma marca. Com outra marca não poderia fazer. Resumindo a história, o computador está na loja desde 23 de julho. Com ele ficou apenas o cupom fiscal e a esperança de que o Procon possa ajudar a resolver a situação. Aguardar, né, o que o Procon resolve fazer, que ele ficou para entrar em juízo agora dia 17.